Vira ao Superior Tribunal de Justiça para encontrar os colegas de trabalho, mas de uma forma diferente, para correr. Abraça daqui, cumprimenta dali, coloca o papo em dia. Opa, pausa para o aquecimento. Não esquece de alongar. Foram 350 inscritos que se dividiram entre 5 e 10 quilômetros. 351, porque nessa edição eu decidi me aventurar. E enquanto estou me preparando para largar, a ministra Suzete Magalhães fez a abertura da 20ª Corrida do Judiciário. Lembro-me aqui de Usain Bolt, uma lenda do esporte. Uma lenda do esporte que é o maior velocista do mundo. Diz-se Usain Bolt, há sempre limites, mas eu não conheço os meus limites. Pois bem, eu aqui peço que todos nós nos esforcemos para superar os nossos limites. Eu própria vou me esforçar nesse sentido. Que tenham todos uma boa corrida. A todos e a todas, eu desejo uma boa corrida. E foi dada a largada. Olha eu passando aí. Em um piscar de olhos, o primeiro lugar geral masculino do percurso de 5 quilômetros chegou. Mas, peraí. Edição, recupera aí a matéria da corrida do ano passado. Deixa eu ver... Paraí. Sabia que eu conhecia ele de algum lugar. O analista Leandro Jummaeda é bicampeão. Você me entrevistou ano passado ali. Também consegui ser campeão. Só que o evento foi diferente, né? No cross country, que é no gramado, agora aqui no asfalto, 5 quilômetros. Desafio é maior, o pessoal está mais treinado, assim, tem mais gente. O evento está crescendo, está bem bacana. E não demorou muito para o primeiro lugar geral feminino chegar também. A oficial de justiça, Vanessa Oliveira, corre desde 2021. E é a primeira vez que participa da corrida do judiciário. Estou bem feliz, ainda mais poder participar da primeira prova do STJ, representando os servidores da justiça. E vamos para os 10 quilômetros. Olha o vencedor geral masculino. Nas outras duas edições que o treinador, Valder de Oliveira Souza, participou, ele chegou em segundo lugar. Nessa, deu certo. Eu vim para participar, mas com todo respeito aos meus adversários, que também são fortes, graças a Deus eu consegui a vitória, a conquista. E olha eu chegando aí. Mas enquanto essa é a minha primeira corrida, é a 22ª vez que o aposentado José de Ribamar corre. Ele começou quando a corrida do judiciário ainda era só um encontro de corredores do STJ. O segredo, só qual o segredo, é treinar bastante e trabalhar bastante, com muito amor e carinho. Ele tem 73 anos, correu 5 quilômetros e ainda tem disposição para uns passos de dança. É, esse é o segredo. Se eu correr 5 quilômetros, eu não faço isso não. E teve dobradinha, de novo. Dessa vez, foi a ganhadora geral dos 10 quilômetros, a analista Luciara Meirelles Flores. Fico feliz, né, porque correr em casa sempre é bom, né, então estava calor demais hoje, mas graças a Deus eu consegui correr bem, chegar mais uma vez aí primeiro e prestigiar o órgão, porque eu acho essa corrida incrível, bem organizada, né. Teve colega da TV e rádio do STJ que garantiu o pódio, o Júlio César da Glória, primeiro lugar na categoria de 50 a 64 anos. E qual é o segredo para a corrida do judiciário juntar tantas pessoas de diversos órgãos do sistema de justiça para confraternizar e celebrar a saúde? O Edmilson Moura, responsável pelo programa Qualidade de Vida do STJ, explica. Na verdade, a longevidade vai pelas nossas escolhas e seguramente a escolha por um estilo de vida ativo, promoção de saúde vai levar a gente mais longe. Não basta estar ganhando mais anos de vida, tem que estar ganhando mais vida nos anos que a gente está vivendo.